É benção pro povo, meu Deus, é fiel Vai cair fogo no céu Quem tá no controle é o guarda de Israel É noite de benção, de muita alegria Estamos aqui na presença do Rei Somos escolhidos para divulgar Tantas maravilhas que nosso Deus fez É o Deus do passado, é o Deus do presente Nosso Jeová, Ele nunca mudou E para mostrar sua soberania Vai ter um milagre pra alguém daqui Apenas creia no seu coração Profetiza o milagre, comece a sorrir Vai cair fogo no céu É benção pro povo, meu Deus, é fiel Vai cair fogo no céu Quem tá no controle é o guarda de Israel Vai cair fogo no céu É benção pro povo, meu Deus, é fiel Vai cair fogo no céu Quem tá no controle é o guarda de Israel Eita, chote abençoado! Vai cair fogo no céu É benção pro povo, meu Deus, é fiel Vai cair fogo no céu Quem tá no controle é o guarda de Israel Vai cair fogo no céu É benção pro povo, meu Deus, é fiel Vai cair fogo no céu Quem tá no controle é o guarda de Israel Vai cair fogo no céu É benção pro povo, meu Deus, é fiel Vai cair fogo no céu Quem tá no controle é o guarda de Israel Vai cair fogo do céu É bênção pro povo, meu Deus é fiel Vai cair fogo do céu Quem tá no controle é o guarda de Israel Jesus tá passando, tá chegando Paz da minha casa, Sã Maria É necessário, faça tudo aqui Paz da minha casa, Sã Maria Eita glória, Adriana, esse aqui é Deus Como que tu me falas também Deus é poderoso, Deus de milagres Já chegou aí, viu, Adriana? Eita glória Beba dessa fonte, ó, pra você não ficar assim, ó Você não se alimentou ainda, ó, dessa fonte, então se alimente Eu quero a fonte chegar de cantar Eu quero a fonte chegar de cantar Ó os mil, 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 pastora Eu quero a fonte que é Jesus Porque ele é a fonte dos que clamam, que clamam Eita glória Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Você tá feliz, Adriana? Com Jesus A nossa levita oficial já está aqui, ó Chega, chega Vai compartilhando, vai deixando seu joy Ó, 65 pessoas já visualizou Ó, Glória Então deixe seu joy Se você fazendo isso, ó O YouTube vai compartilhar E vai ver que aqui é poção poderosa Faz da minha casa, Samaria Faz da minha casa, maminha Nossa Me pedes de beber Vamos adorar Jesus Ô, Glória Adriana, Pai do Senhor Pai do Senhor Marta, Regiane, Liliane Nós estamos aqui diretamente da INSS Rádio TV, bom da vida de Mossoró Para o mundo Glória a Deus Amador Chega de cantar Declare nessa tarde Chega de cantar Olha aí, Adriana gosta que eu também gosto Chega de cantar Eita, Glória, 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 Glória Eu quero a fonte que é Jesus Tem glória aí Eita, terra Tá na terra Marta, Regiane, Gracineide Na terra ligada no trono Andréia, Marta, Nisse Eita, Glória Os quatro cantos, viu E a você mulher aqui, ó Os sete pão da vida Nós estamos aqui diretamente Rádio TV, bom da vida Um, dois, três Nós estamos aqui diretamente ao vivo Rádio TV, bom da vida De Mossoró Para o Brasil e o mundo Oh, Glória Que é Jesus Por quê? Por quê, irmã Porque ele vive Porque ele é a fonte Deixa ele entrar, ó Estou à porta e bato Deixa ele fazer morada Aleluia Pastora Jossanete Ele é a fonte dos que clamam Que coisa poderosa Pronto Que mensagem poderosa Nesse louvor Da nossa irmã Hoje, sabe o que é que Deus Colocou no nosso coração? Que daqui a pouco Nossa pastora Vai compartilhar conosco Porque ela vai e vem, viu Quero receber a porção Que Deus preparou Eu também Receber tudo E receber o tempo No tempo de Deus, viu Meu tempo Porque quando você recebe No tempo de Deus Olha, não tem de jeito De onde você perder A porta que Deus abre Ninguém fecha O que é seu Ninguém toma O que ele tem pra fazer Ninguém vai desfazer É verdade A promessa que ele prometeu Ele vai cumprir Com glória Porque esse é o nosso Deus A quem estamos aqui Aleluia A paz do Senhor Você que já está aí do outro lado Sejam bem-vindos Vá compartilhando Dê seu joinha Compartilhe Glorifique Esse Deus poderoso Porque essa fonte É poderosa É inesgotável Ela nos vivifica Ela nos dá força E hoje é tarde De receber O tempo de Deus No tempo, viu Você pode dizer Vou esperar quanto tempo Pode ser já, já Pode ser, olha No estralar de dedo Mas você também Pode ser que Você vai ter que esperar Pra passar pelo Pelo processo Pra receber E não perder A paz do Senhor, missionária A paz do Senhor Jesus Minha pastora Jossanete A paz do Senhor Jesus Família linda Pão da vida De Mossoró Para o Brasil E o mundo Pra glória de Deus Sejam todos bem-vindos A mais um Fonte dos que clamam Estamos gratos Ao nosso Senhor Jesus Porque o Criador De todas as coisas, irmãos Foi quem abriu Essa porta Divina Glória a Deus Para que juntos, irmãos Eu sei que vocês Às vezes ficam Triste Eu queria estar aí Oh, irmão Mas o seu coração está aqui O seu coração está ligado no céu Nós estamos conectados Em Cristo Jesus Nosso Senhor Estamos unidos No amor desse Deus Que com tão grande amor Nos amou E nos uniu Para o seu propósito Então Você está abençoado Você é abençoado Hein? Vá colocando aí na live De onde você está Né? Adorando a Jesus Qual é a cidade Que você está Vá colocando aí Aleluia Irmã Zenilda Teixeira De qual cidade Você já Nossa irmã Gracielina Está lá na Suíça Gelada Eu sei que lá é gelada Viu? Eita glória Hein? De onde é? Olha aí a irmã Carice Nossa irmã Carice Linda Aí no Ceará Conectada aí No trono da glória de Deus No fonte dos que clamam E todos vocês Que já estão aqui Por favor, irmãos Vamos compartilhar Vamos compartilhar Porque hoje o céu Preparou uma porção Celeste do trono Para as nossas vidas Eu creio Você vai ser abençoada E aquela pessoa Com quem você compartilhar Também vai ser abençoado Abençoada Aquela pessoa Com quem você compartilhar Vai receber Eu creio Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Nós estamos aqui Por Ele Para Ele É o Deus que salva Que cura Aí você pode dizer Deus pode salvar Tem um tempo de salvar Todo tempo é tempo Agora tem um tempo De você não perder o tempo Então hoje é tarde de salvação Hoje é tarde De receber bênção E beber dessa fonte inesgotável Que é a palavra É a palavra viva E a palavra diz Que conhecereis A verdade E a verdade Vos libertará Eu digo uma coisa O tempo é de libertação O tempo é de transformação Aleluia O tempo está aí Para mim e para você Aleluia Agora tem um tempo Que você pode perder Mas eu estou dizendo Para você hoje Que é o tarde de salvação Para a minha vida E para a sua vida Glória a Deus Eita glória Vamos adorando Enquanto chega mais aí Pastora Olha aí o que foi Meu nome dela A gente chama ela de que? Nossa produtora Ela nos trouxe chá É porque Eita Olha aí Minha filha Deus é bom É o mimo É o chá É o mimo Você compartilha Dê ela agora Assim ó Tipo uma calculadora Assim papapá Como se você estivesse somando sua conta Soma aí seus amigos Aqueles que estão precisando De receber essa poção poderosa E vá compartilhando com sua família Com os amigos Com onde você trabalha Mas leve essa poção Para o mundo Para a sua cidade Para onde você está Porque nós estamos aqui Tão somente Diretamente Da Rádio TV Pão da Vida Para você Aqui Ali E além Aonde Deus pode alcançar E hoje nós não podemos chegar Mas Deus chega lá Amém? Amém Glória a Deus Aleluia Vamos 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 fazer nossa oração Vamos Eu quero só compartilhar aqui Adriana A palavra de Deus Diz que tudo é o seu tempo É o tempo de chorar Tempo de sorrir Tempo de se afastar Tempo de juntar Tempo para todas as coisas Mas eu digo uma coisa para você O tempo que não pode faltar É o tempo de buscar Aleluia Ao Senhor Essa busca é insensantemente Então nesse momento Eu quero compartilhar para você Então somente um versículo Adriana Que desde de manhã Que Deus fala comigo E eu compartilhei com a amada igreja Lá no pocinho de Jacó O salmo de Davi O Deus que salva os retos E castiga os íntimos Esse é o Deus justo É um Deus de justiça É um Deus fiel Porque a nossa justiça É trapo de imundice Então tenha o tempo De você tirar aquela imundice Que está afastando a você Da presença de Deus Chegou o tempo de você chegar E pegar o tempo De bonança De refrigério De tudo aquilo Que você está deixando de lado Então é tirar tudo Chegou o tempo de tirar O que não edifica A sua vida Aleluia E Deus aqui diz Que Ele é o Deus Que salva Os retos E castiga o ímpio Aí eu trago para nós hoje Deus quer Então somente também Salvar os ímpios E através dessa fonte Da palavra viva Desse alimento Que vai nos fortalecer E trazer para a presença De Deus Tirar aquilo que desagrada O Senhor Aquilo que não vai levar você A lugar no ano A não ser Ir para o fundo do poço Aí eu quero só compartilhar Aqui Adriana Porque aqui é quando Davi Estava sendo perseguido E meu Ele queria fugir E nós não somos covardes Eita Deus Davi gostava de fugir Mas mesmo assim Ele fugia Mas fugia para onde? Para os pés de Jesus Pedir perdão Pedir socorro Pedir aquilo que eu e você Precisamos todos os dias Da presença de Deus E eu quero só compartilhar Adriana O último versículo Porque o Senhor É justo E ama a justiça O seu rosto Está voltado Para os retos O seu rosto Está voltado Para aquele que busca Ao Senhor Aqueles que querem ser transformados Aquele que quer a presença Aquele que quer o suprir Aquele que quer estar Tão somente No caminho que Deus escolheu Para cada um de nós Então nessa tarde O tempo é de quê? De se voltar para Jesus Aleluia De olhar para Jesus De não querer fugir Da presença de Deus Por decepções Por situações Por perseguições Porque o nosso Deus Ele tem o tempo Para todas as coisas E hoje é o tempo De você voltar para Jesus Você que se ausentou Você que olhou para o homem Olhou para as dificuldades Olhe para esse alvo Que é Jesus Aleluia O tempo de voltar chegou Porque Jesus está voltando Amém missionária? Amém Glória a Deus Então vamos orar Com a nossa missionária Em concordância E pedir ao Senhor Que venha abençoar essa tarde Esse momento De estarmos aqui presente Com esse privilégio De toda essa ferramenta De todo esse equipamento Que propaga Que leva Refrigério Que leva salvação Que leva cura Que leva transformação Que leva aquilo Que eu e você Não podemos alcançar Mas Deus dá essa sabedoria A sabedoria Que é de Deus Para chegar até Aos lares de vocês Amém Missionária Amém Vamos orar nessa tarde Senhor nosso Deus E nosso Pai Nós louvamos Agradecemos E bendizemos O teu nome Jesus querido Porque reconhecemos Que se estamos aqui Senhor Neste lugar Sagrado E consagrado Foi o Senhor Que nos trouxe Foi porque o Senhor Nos trouxe E o Senhor Meu Deus Nos colocou aqui Os nossos corações Senhor São gratos Faz conforme O teu querer Que foi o Senhor Que nos escolheu Foi o Senhor Que nos chamou E nós reconhecemos Senhor Jesus Que de nós mesmos Nós nada temos Mas nós louvamos O teu nome Aqueles que vão assistir Posteriormente Senhor Sim meu Deus Então que nessa tarde Senhor Jesus O Senhor esteja Meu Pai Querido Visitando O Espírito Santo de Deus Cada vida Senhor Jesus Que está te pedindo Que está te clamando Que está te chamando Dizendo Senhor Jesus Me atende Senhor Jesus Vem me socorrer Pai que nessa tarde Meu Deus O Senhor venha usar Tua filha Com graça Poder e autoridade Para trazer a posição Que o Senhor preparou Dando a ela Uma palavra de sabedoria Uma palavra revelada Que venha nos edificar Que venha nos fortalecer Para que tua palavra Meu Deus Venha nos ensinar Venha nos instruir Senhor Jesus Aqueles que estão ainda Afastados Que ainda não conhecem Que nessa tarde Senhor seja uma tarde Renovação de promessa Que essa tarde Seja uma tarde De transformação Sim meu Deus De mudança De cura De renovo Senhor De salvação Senhor Porque onde a tua palavra Chega Senhor Algo acontece A mudança A libertação A transformação A mudança De cenário De vida E de quadro Deus querido E amado Manifesta Tua glória Nesta tarde Senhor Derrama Senhor Que cada vida Nesta tarde E possa ouvir Senhor E os ouvidos Senhor E o seu coração Para receber A tua palavra Ah Jesus A tua palavra Nos diz Que ela não voltará vazia Antes Prospera Lá Para aquilo Que for Enviada Deus querido E amado Que nessa tarde Frutos sejam Colhidos Meu Pai Que aquilo Que será semeado Na vida De cada um Nesta tarde Deus querido E amado Que possamos Testemunhar Sim meu Deus Faz assim meu Pai Em nome de Jesus Recebe nessa tarde Em nome de Jesus A nossa adoração É só para Ti É Jesus Recebe nessa tarde A nossa gratidão É só para Ti Senhor Obrigada por tudo Obrigada por este canal É Jesus Obrigada Senhor Obrigada pela vida Dos nossos pastores Obrigado Senhor Por esse privilégio De glorificar Exaltar o teu nome Enviando dos altos Céus Sim meu Deus Derramando Senhor Dos altos Céus Sim meu Deus As bênçãos E as provisões Divinas Sim Senhor Para que os teus Servos Continuem Deus querido Conduzindo Exercendo E executando Cada projeto Em nome de Jesus Em nome de Jesus Continua Continua Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Vamos adorar Vamos adorar Vamos adorar esse Deus Eu sou feliz A gente vai cantando E tomando um chazinho Pode ser Então glorifique Eita glória E engrandece esse Deus Todo poderoso Porque ele está aqui Ele está aí E está além Onde você possa Onde nós não podemos chegar O Deus de milagre Está aqui E vai estar com você A só clamar E beber dessa foto Que delícia Paixão Eita Eu sou feliz Nabuco e Monique Paixão Me alimenta aí Me alimenta aqui Jesus é bom Glória a Deus Então vou fechar o microfone Para você Eita glória Daqui a pouquinho Tem poção Descida Senhor E do céu Eu sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu vivia em um mundo de porcaria Sem crente era cafona para mim Veja só o que aconteceu Hoje só crente com orgulho eu canto assim Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Na igreja encontrei o que precisava Aquela vida desbalada Não estava por nada E hoje adoro e canto ao meu Senhor E glorifico porque Ele me amou Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Na igreja encontrei o que precisava Aquela vida de balada não tava com nada E hoje adoro e canto ao meu Senhor E glorifico porque Ele me amou Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Maria Paixão, ó, ó pra vocês, ó Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Irmã Bia, você está feliz? Eu sei que Jesus Cristo vive em mim Você está feliz, irmã Bia? Então declare! Em Paixão, você está feliz? Então diga que está feliz Faça uma oração por mim e acabamos de orar Acabamos de orar, minha filha Você já está abençoada Nós vamos fazer aqui o clamor Nossa pastora, né, minha? Isso! Nós estamos aqui com o prêmio Mandou um presente Para mim e para vocês, viu? Eita, Glória! Milênia Messa, vocês moderadoras aqui, ó E do Calcento, Cheiro Pastora Luciana, Márcia Tia Márcia Taís Tem mais? Nossa produtora Nossa produtora, Manu A bochuda do ano O Adriano Mix, tá ali Adriano e todos, né? Arthur, quem que tiver aí, né? É sim Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Irmã Vilma Amorim está feliz Aleluia Irmã Marisabel, sei também que a senhora está feliz Declaro nessa tarde Eu estou feliz E você sabia que Deus fica triste Quando a gente está triste, você sabia? É verdade Nós não temos motivo para ficar triste Sabe por quê? Porque temos um pai maravilhoso Que cuida, que supe Que dá refrigério Que nos abraça Que nos faz, ó Nos lina Só ele Porque Deus ama Todos aqueles que dizem que amam a ele É verdade Mas é porque ama de verdade Você ama, Adriano? Eu amo, meu Jesus Eu amo, meu Deus Eu não sei viver mais sem ele E eu digo e repito E só Deus tem o poder Você acreditar ou não Mas eu não vivo mais Mas o meu Deus vive em mim Porque eu dependo Desse Deus poderoso Porque é o dono da minha vida O dono da sua vida O dono que faz Tão somente você respirar Até o dia que você quiser É verdade Nossa Chiquinha Chiquinha sai, irmão Nossa irmã Maria da Suécia É cheiro, meu amor É, desce todo o povo de Londres Desce E a igreja em Londres Jani Nossa irmã Jane Silva Olha aqui, ó Você sente abraço Vamos abraçar esse povo, ó Você aperte a distância Ai, que delícia Irmãos, o abraço da pastora É tão gostoso Se sinta abraçada Por esse Deus maravilhoso Como se Deus estivesse tocando Você já sentiu o abraço de Jesus, Adriano? Sentei, pastora Eu senti um abraço tão gostoso hoje Quando eu recebi um abraço na igreja É um abraço Assim como se fosse É bom quando o Senhor nos abraça Quando Deus toca É um refrigério Que a gente não quer nem sair do lugar Verdade Eita glória Quando a gente recebe aquele abraço de Jesus A gente quer ficar ali, né pastora? Às vezes Às vezes Deus usa alguém pra nos abraçar Aí a pessoa entendeu Que foi lá Fez o que Deus mandou Ela quer nos soltar Mas Ai, quer ficar lá Segurando Porque é muito bom É sempre um abraço nessa tarde É, eu quero só compartilhar aqui Nós vamos chamar Vamos passar pra nossa pastora Porque ela é uma bênção Sete Quando Jesus que eu falei Não comentei Porque o Senhor é justo E ama a justiça O seu rosto está voltado para os retos Eita Deus O Senhor faz com que é certo E ama a honestidade A humildade A fidelidade A obediência Se você é justo Você tem tudo isso no seu currículo Glória a Deus Você não deseja o que você não quer Para o seu irmão Você deseja Verdade Você não diz que ama E no fundo você diz Se eu pudesse eu lhe matava Não pode O pastor estava falando sobre isso No fundo do lar É O pastor não abaixa O fundo musical É esse pronto Tá top agora Pronto Tá ótimo minha pastora Arrasou E o que ele quer A obediência É viver na sua presença Aí eu disse assim Oi Adriana eu lhe amo E o coração O pastor falou sobre isso O pastor Aí o senhor dizia uma coisa Foi uma compreensão Não vou mentir Foi outro Ele fala sobre isso Aí deixa eu dizer uma coisa Pra você Ai meu Deus do céu E por dentro E por dentro Quer matar Desejando todo o mal possível Então o nosso Deus Ele é isso Ele quer que você seja obediente E deseja a presença dele Na sua vida É isso que ele está dizendo Ele é justo Então se você amar Você vai receber Se você odiar Você vai receber Ódio Tempestade Tempestade Se você plantou Tempestade Você vai colher o que? Ventos tempestuosos Mas se você Planta Ou vou dizer assim Um vento suave Ai você vai colher A brisa do céu É minha filha Eu posso estar Você pode vir com tudo Mas ei Calma O nosso Deus Sabe todas as coisas Verdade Desse jeito Limpa seu coração Desse jeito Deixa ele fazer morada Chegou o tempo De você limpar a sua casa Desse jeito Chegou o tempo De você receber A sua bênção E tem pra receber A bênção A casa tem que estar Limpa Arrumada Adornada Então o nosso Deus É justo Se você Plantar Tempestade Você vai colher Tempestade Se você Planta amor Uma vez Uma chegou pra mim Disse Pastora Você só fala De amor É porque Eu vivo o amor Meu Deus Eu amo meu Deus Amo E sou amada Amo o seu Deus Amo a sua família Amo meu Deus Amo a minha família Amo o que Deus Me confiou Que Deus sabe Você acha Se eu não fosse Honesta com Deus Se eu não fosse Verdadeira com Deus Eu estava aqui De jeito nenhum E poderia estar Mais uma hora Ele ia puxar Chegaria o tempo Que ele tira Verdade Ninguém Fica Na presença De Deus Fingindo Que você não é Verdade Porque Deus Ele conhece Deus é um Deus justo Ele dá oportunidade Eu creio assim Adriana O tempo O tempo Da bonança O tempo Da preparação Mas a bonança Que eu digo Não é só Os bens materiais O tempo Da bonança Ele suprir Todas as suas necessidades Espirituais É verdade Essas são as principais É o tesouro maior Que você tem que desejar É a presença de Deus O que adianta você ter Toda a riqueza do mundo E sua vida espiritual Só Jesus na causa Só Ele sabe Ei minha filha Você poderia estar melhor Mas você não quer Você quer fazer do seu jeito Você quer passar por cima De tudo Você me entrega E toma de volta Você quer julgar Você quer fazer o que Você quer fazer do seu jeito Mas Deus está dizendo Hoje O tempo de Deus Chegou Glória O tempo de Deus Chegou O tempo de Deus Na sua vida Chegou Eu não sei qual O tempo que você Está esperando Eu não sei Qual a situação Que você está passando Mas nós estamos aqui Dizendo que o tempo De Deus Chegou Se for para assinar Um papel Ele vai chegar Assinar Se for para suprir Ele vai suprir Se for para curar Ele vai curar Hoje o possível Foi uma benção Foi sim Uma benção De Deus E todos os dias A benção Quando você busca A presença Quando você é Obediente Quando você é Humilde Mas pastora A senhora Quer que eu Não gente A humildade Não é você ser lesada E deixar todo mundo Fazer o que você quer A humildade É você viver A palavra Onde você Recebe o mal E paga com bem Onde você recebe ódio E você Devolve com amor Quem quer perdão Tem que perdoar Quem quer amor Tem que amar E é assim É bíblico É a lei da semeadura Então se você quer vitória Busque a Deus Seja justo Seja fiel Seja obediente Buscando Vivendo Na sua presença Que é a presença De Deus Aleluia Amém missionária Amém minha pastora O povo disse Olha Eu fiquei assim Desde domingo Que eu estou assim Hoje a missionária A Edna disse Pastora você está diferente Eu disse Glória a Deus Mas é para a glória de Deus A diferença é porque Quando você é impactada Quando você chega Naquele local Onde você viu O mundo espiritual Fazendo ali Eu fiquei impactada Adriana Eu não me canso De glorificar Porque as vezes A gente não observa O alicerce Né E aquela senhorinha ali Quando foi para o altar Se ajoelhou Clamando Aleluia Aí eu disse Jesus E eu estava pedindo Uma resposta Jesus Será que a igreja Não está vendo Os sinais Que para ter Tem que buscar Para buscar Tem que ter o Senhor Chegou o tempo Adriana Em nome de Jesus Jesus está voltando Aí você diz Todo mundo diz isso Jesus está voltando Sim Mas você sabe o tempo Você sabe o dia Que você vai morrer Verdade A gente não sabe Nem o dia que nasce O homem faz a preparação São nove meses Que a gente fica Na barriguinha da mãe Né As vezes vem antes As vezes passa um dia depois Não é Exatamente Mas o homem diz Que é nove meses Né Assim Se passar o animal Que tem É burra Que é descredoso Então Nós passamos nove meses Grávida Leói Gerando É assim na nossa vida A gente tem que Todo dia gerar Todo dia tem que Se alimentar Né É Como se tivesse Um filho ainda Dentro do seu ventre O que é Para você se alimentar Da presença de Deus Então chegou o tempo Os sinais estão aí Você não espere Esse tempo Com a dor Com sofrimento Com tristeza Com derrota Então todo tempo É tempo de glorificar Exaltar o nome do Senhor Aleluia Davi Eu queria se acovardar Mas Jesus disse o que? Eu castigo Os ímpios E salvos Os justos Então vai chegar o dia lá Quando chegar lá Vai dizer Ei Eu fui Eu tava lá Eu participei Viu Adriana Eu participei do culto Mas aí sim Mas aí como é que tava O seu tempo Com Jesus Lá dentro Da sua casa Como está O seu tempo Você tá julgando Você tá apontando O que é que você tá fazendo Com o seu tempo Com Jesus Tempo de salvação Tempo de voltar Os caminhos Tem um hino Que eu acho lindo Desde o ano Que Deus Que saudade Eu sinto de você Quando você conversava Comigo nas madrugadas Quando você se deitava Clamando comigo Mas hoje a gente Deita assim Né Adriana Tem um tempo Que eu disse Eu vou fazer Gijum do celular Mas ninguém Quer ficar longe Dele Né Ninguém quer ficar longe Desse danadinho Mas eu quero ficar perto Só pra ver A palavra do Senhor O Senhor O Senhor tá dizendo aqui Que chegou o tempo De buscar Chegou o tempo De clamar É o nosso Deus Beber dessa fonte Inesgotável Aqui é uma água Se a gente não beber Você vai ficar Desnutrida Você vai ficar Desidratada Você vai ficar doente Então nós precisamos Dessa água Então é assim O nosso corpo Precisa da água Que Deus nos deu Mas a fonte maior Da água viva Que é a palavra De Deus Missionária Amém Glória a Deus Eu quero só Pastora Só repetir Salmo 11 É um salmo riqueza Vou comentar Só o verso 4 Veio na versão NVI E aprendi essas versões Com o pastor Gabriel Na versão NVI O pastor diz assim O Senhor está no seu santo templo O Senhor tem o seu trono nos céus Ele observa atentamente Com os seus olhos E examina os seres humanos Os olhos do Senhor Estão sobre todos os lugares Os olhos do Senhor Estão atentos Não estão desapercebidos Né? Então fique com essa palavra aí Né? No seu coração Nós vamos Nesse momento Já chamar Aqui, né? Porque nós queremos Ei, o microfone Está aqui Deixa eu deixar ela com você Não, está aqui o microfone Fica aí Dona pastora Jossanel Meu Deus Eita, vamos colocar aqui Um louvor Que nossa poção Está vindo Especial Decida Quentinha Do céu Do céu Com a nossa pastora Cássia Nossa pastora De governador Então vai adorando aí Se preparando aí Para você receber O que Deus preparou Para mim Para você Aí deixa eu dizer uma coisa Convide mais alguém A você que já está aí Compartilhe A você que vai assistir Pois, depois Aí se está assistindo Você vai receber a poção Que Deus preparou Para mim Para você Um alimento Assim, ó E com tutano Com verdade Com pureza Com vigor Que só essa palavra Nos dá força e fé Para receber A sua vitória A sua bênção Aleluia Não posso te deixar Jesus Vou montar aqui Espera aí Vixe, ela Ela é vinte Já botei Podem vir Já está O microfone está tudo aqui Ao vivo, viu gente Então Já coloquei Ela só se questionando Por que você colocar Porque a nossa Buxodinha não quer parecer, né Estou aqui preparando A cadeira O microfone Para a nossa pastora Mas diga aí Sem Jesus Eu não posso ficar Esse louvor me lembra E que saudade Da nossa irmã E o desílio Quando eu escuto Esse louvor Só me lembra ela E assim é ela Se somos nós Ela está bonita Ela está bonita, viu gente Então dá para nos dizer Pela nossa produtora Eu já não posso Ainda se eu tentasse Eu não conseguiria Se a minha vida é tua Não posso me afastar de ti Eu não me suportaria Nas lutas desta vida Em vez de ter vitória Todas elas eu perderia Quantas vezes tu foste meu remédio Quantas vezes a mão amiga eu servi Quantas vezes foste meu advogado Continua assim Eita, chegou aí a nossa pastora Linda de governador Nossa pastora Cássia Sem Jesus não dá, né Cássia? É verdade A paz do Senhor, viu? A paz do Senhor Vai continuando a adorar Dizendo que sem Deus Mas não somos nada Não é não, Cássia? É verdade Não posso te deixar Jesus Se você deixar Você está ferrado Perdido e fracassado Eita, Glória Deixa eu ver aqui Fiquei emocionada Começando Se a minha vida é tua Diga pra Jesus Minha vida é tua Não posso me afastar Não posso não, viu? Eu não suportaria Mas vamos lá, tem Viu uma briga? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha Eita, Glória A paz do Senhor Minha pastora linda Seja bem-vinda, viu? A paz do Senhor Que privilégio Nós estamos aqui Com a nossa pastora de governador No fonte dos que clamam Glória a Deus A paz do Senhor O povo de Deus O povo abençoado Eu quero aproveitar a oportunidade E dar uma paz do Senhor Bem especial Do jeito que eu gosto Com aquele cheiro no olho Pra toda a igreja Pão da vida Governador, amém? Eita, Glória Fique à vontade, pastora E todos tec nos acompanham Amém E todos que nos acompanham Nós estamos aqui Amados nessa tarde Para glorificar o nome do Senhor Engrandecer aquele Que faz todas as coisas E o Senhor colocou Uma palavra muito linda Em meu coração E eu quero compartilhar Com os irmãos nessa tarde E se encontram Cléia está dizendo Pastora, a caça é uma bênção Você também, Cléia Amém Quero também aproveitar A pastora E mandar Ela falou E eu lembrei Um abraço especial Para todas as nossas Ovelhinhas à distância Além do governador Três anos Que estamos fazendo Pastoreando ali Cinco anos já da Pão da Vida Esse número está crescendo Agora já de um mês para cá Já estamos com quase 70 Ovelhas à distância Constantemente com a gente Sendo alimentado Sendo abastecido Temos o grupo Das ovelhinhas à distância Eu compartilhei o link lá Quero mandar a página do Senhor Para a nossa irmã Cléia Cléia Que está aqui em Mossoró Mas a gente também Continua dando assistência a ela Irmã Carice No Ceará Temos a irmã Marlene Batista No Goiás Enfim Muitas irmãs A irmã Vilma Amorim Também Ela escutou Você anunciando E disse que estava muito feliz Com a minha vinda Hoje à tarde aqui E eu quero compartilhar Um trecho da palavra do Senhor Com vocês Que se encontra Em Eclesiastes Capítulo 3 Já é o título Do programa de hoje O tempo de Deus Porque está relacionado Com aquilo que o Senhor Bradou em nossos corações Eu quero ser fiel Ao que o Senhor Falou comigo Eclesiastes 3 Versículo 11 Em diante Que diz assim Ele fez tudo Apropriado ao seu tempo Também pôs no coração Do homem O anseio pela eternidade Mesmo assim Ele não consegue Compreender inteiramente O que Deus fez Descobri que não há nada Melhor Para o homem Do que ser feliz E praticar o bem Enquanto vive Louvado seja o nome do Senhor Eu quero destacar A parte inicial Do versículo 11 Que fala que Deus fez tudo Apropriado Ao seu tempo Aleluia E amados Deus falava Ao meu coração Algo que hoje em dia É tão difícil De se ver Nas pessoas A paciência De esperar Os tempos Para onde nós vamos Para onde nós vamos Na nosso dia a dia Na nossa rotina Temos que Requer tempo E está envolvido A espera Se a gente vai Para um atendimento Numa loja Numa agência bancária Onde quer que nós formos Onde quer que nós formos Um consultório Nós temos o tempo De espera Para sermos atendidos Louvado seja o nome do Senhor Para termos a nossa Solicitação recebida E o Senhor E o Senhor Falava ao meu coração De que nós estamos Vivendo em dias De correria Em dias acelerados Onde as pessoas Não querem mais esperar Onde as coisas Muitas vezes são tratadas Como se fossem Para ontem Ou para agora Para já E quantas das vezes Eu mesmo não me pego Fazendo isso Quero resolver as coisas Tudo de uma vez Naquele momento E o Senhor Aleluia Quer que nós entendamos Nessa tarde Que ele é quem Ministra Quem rege Aleluia A minha E a sua vida E como a palavra dele Diz que ele faz Tudo apropriado Ao seu tempo E ele é o dono Desse tempo Quem somos nós Aleluia Para dizermos ao Senhor Quando fazer Como fazer Não Nós devemos orar Aleluia Entregando nas mãos do Senhor Suplicando Aquele que é humana A graça Aleluia Do alto Sobre as nossas vidas Mas sabendo Confiando Nas mãos dele Para que no tempo dele Da maneira dele Tudo seja Feito Porque tudo que Deus faz É perfeito Aleluia E logo no início Desse capítulo 3 É muito conhecido A passagem de Eclesiastes 3 Fala sobre Tempo para cada coisa O tempo de chorar O tempo de se alegrar O tempo de plantar O tempo de colher Louvado seja o nome do Senhor Então o Senhor Quer que nessa tarde Nós entendamos E possamos Tomar posse Reconhecimento De que ele Rege A minha E a sua vida E aí o Senhor Me levava Louvado seja Deus Para Isaías Capítulo Quarenta e três Versículo treze A parte final Do versículo treze Que diz Agindo eu Quem o pode desfazer Aleluia Tem algumas versões Que diz Agindo eu Quem impedirá Amados Essa tarde O Senhor nos dá Duas receitas Tremendas Preciosas Gloriosas Louvado seja Deus Dá parte do céu Para mim E para a sua vida Receita Para quem quer ser vencedor Ei Quem comanda O tempo É ele Aleluia Ei O agir dele É perfeito E ele agindo Quem é Que o invalidará Louvado Seja o nome Do Senhor Saibamos esperar Porque a sala De espera Agora há pouco Eu fiz uma história Ali Aleluia E falei que eu estava Na sala de espera Filmei vocês aqui Apresentando já a parte inicial E o Senhor falava Sobre esse histórico Comigo Que Deus Fala conosco Deus nos trata Deus tem propósito Com cada um Na sala de espera Ei Quem disse a você Que a fila Aleluia É lugar de perdedor Que a fila É lugar de fracasso Que a fila É lugar de derrota Louvado seja o nome Do Senhor Na fila Louvado seja Deus Na sala de espera Deus tem milagre Sendo gerado Louvado seja o nome Do Senhor Tome posse Dessa palavra Na sua visão Aleluia Na sua angústia Em meio A aflição Em meio ao problema Que você está vivendo Ao caos Muitas vezes Tem pessoas Que estão vivendo Nessa tarde Que estão nos acompanhando Uma verdadeira Tempestade Dentro da sua vida Mas Deus quer lhe dizer Aleluia Que no local Que ele colocou Na tempestade Aleluia Para esperar ela passar É o lugar Que Jesus já está Gerando A boa obra Louvado seja Deus E que ele fazendo A mão do homem Não impede Amados Tudo que Deus faz É perfeito E tudo que Deus faz Dura Aleluia É duradouro É de bonança Aleluia É de abundância Para mim E para a sua vida Louvado seja Deus E não tem como eu falar Sobre o tempo de Deus Sem aqui pincelar Porque muitos Que nos acompanham Já conhecem a minha história Sobre os tempos de Deus Na minha vida Amados Eu passei Aleluia Dez anos Esperando para gerar Os meus filhos Louvado seja o nome do Senhor Não foi fácil No processo da espera Muitas vezes Aleluia Eu me cansei No processo da espera Muitas vezes Eu pensei em desistir No processo da espera Muitas vezes Eu me angustiei Me desesperei Aleluia Me entristeci com o Senhor Aleluia Fiquei Louvado seja Deus Às vezes até magoada Chateada com o Senhor Contendi com o Senhor Em palavras Algumas vezes na oração Senhor E tu não faz E cadê eu E cadê eu Eu vendo todas as minhas amigas Ao meu redor Na minha convivência Minhas primas sendo mãe E eu sem poder gerar Aleluia Mas o tempo de Deus Chegou na minha vida amada E vai chegar na sua também E eu gerei a Samuel Cinco anos depois O Senhor me agraciou Com o Daniel E hoje eu sou mãe De dois meninos Para a glória do Senhor E o Senhor concedeu Conforme o desejo Do meu coração Pastora Jossa Missionária Adriana Porque eu não queria Ser mãe de menina Sempre desejei Ser mãe de menina Mas por que Pastora Cássia Porque eu fui criada Só com menina Então eu queria muito Irmãozinho menino Mamãe não foi agraciada Com o menino Então o Senhor Me concedeu Do jeito que O meu coração desejava E eu vejo o tempo de espera Como é perfeito Porque eu esperei E o Senhor fez Do jeito que eu Pedia em oração Louvado seja Deus Logo depois Vem o outro Tempo de espera Também precioso Na minha vida Eu e o pastor Cristiano Eu e o pastor Cristiano Esperamos Amados Treze anos Aleluia Pela promessa De campo Louvado seja o nome Do Senhor Para a nossa vida Pela promessa Do pastoreado E o Senhor Tem nos abençoado Tem nos dado Uma igreja Aleluia Abençoada Acolhedora Uma igreja Que entendeu O nosso chamado Uma igreja Aleluia Que abraçou O propósito de Deus Aleluia Nas nossas vidas E hoje A igreja Pão da Vida Governador Eu digo isso Com alegria No meu coração É uma igreja Ativa É uma igreja Que a gente está aqui Desde ontem Em Mossoró Mas o trabalho De oração matinal Está lá sendo feito Tem grupo de obreiros Que se levantam Na madrugada Representam Seus pastores Representam A sua igreja Muito cedo Já estava lá O grupo Dos meus obreiros Lá Com as obreiras Na oração matinal Estamos aqui Foi bênção Louvado Seja o nome do Senhor E quem faz isso É o Senhor Aleluia Nunca duvide Do projeto de Deus Na sua vida As acusações O inimigo Ele é especialista Em fazer isso Em lançar dúvida Em nosso coração Quantas das vezes Ele não lançou ao meu Aleluia Mas quando nós Aleluia Rejeitamos as acusações As investidas do inimigo E nos apegamos A promessa Nos apegamos Na palavra Ei O tempo de Deus Chega E quando Deus Braga o tempo Aleluia Ninguém O impede de fazer Aleluia Porque o agir dele O efetuar dele A graça No agir dele No efetuar dele A unção Aleluia No agir dele A libertação No agir dele A cura No agir dele A transformação Louvado seja Deus Por isso Que eu repito Vale a pena Aleluia Esperar Confiar abundantemente No Deus da graça Aleluia Tem pessoas Pastor Jossanete Que Deus fala No meu coração Que estão acompanhando O programa hoje Que está Aleluia Estavam Aleluia Desesperados Precisando de uma resposta Da parte do Senhor Vai ter gente testificando aí No chat Louvado seja Deus E Deus Aleluia Aleluia Brada Nessa tarde Dentro da sua casa No seu coração Ei Eu vou fazer No meu tempo Aleluia Louvado seja Deus E depois que o Senhor Cumpriu as promessas Amados Que ele tem na nossa vida E ele ainda Continua cumprindo Nós ainda estamos Debaixo de promessa Eu e o pastor Cristiano Quando Deus Começa a cumprir Que a gente vê O agir de Deus Amados A gente entende Senhor Realmente Tu és soberano Tu és perfeito Aleluia Ei Ele é criador Nós somos criatura Ei Ele é o oleiro Nós somos o vaso Aleluia Ele é o semeador Aleluia O jardineiro Nós somos as flores Preciosas do seu jardim Deixa o jardineiro Lhe capinar Lhe tratar Lhe adubar Lhe regar Que no devido tempo Haverá o fruto Chegará Aleluia Dentro da sua casa E foi isso Que o Senhor Me trouxe aqui Nesta tarde Uma palavra De esperança Uma palavra De alegria Para o seu coração Saiba Que o Deus A quem você serve Não é justo Para se esquecer Das suas orações Do trabalho Que você tem prestado Aleluia Para a obra dele E ele é recompensador Não existe melhor patrão Do que Jesus Estou para ver E sei que não vai chegar Aleluia Porque o nosso Deus Ele é fiel O tempo todo A palavra dele Nos assegura Que passa céus e terra Mas a palavra dele Essa está firmada E essa se cumpre E eu quero agradecer Aqui em nome de Jesus A minha preciosa oportunidade E mandar um abraço Para todas as ouvintes Todos os ouvintes Do Fonte Dos que clamam Aleluia É um programa muito assistido Ali em Governador Minhas ovelhinhas gostam Louvado seja Deus Eu sei Aleluia Mas nós vamos aqui mastigar Vamos aqui cantar Vamos aqui mergulhar Louvado seja Deus Exatamente A irmã Adriana Lembrou muito bem Do clamor Que nós iremos fazer E nesse clamor Deus vai começar A gerar milagre Aleluia Eu já recebi hoje No pocinho de Jacó Jesus hoje Me deu aquele abraço Que só ele pode dar Aleluia Ministrou Liberou a cura Para a minha vida E eu já estou tomando posse Louvado seja Deus Foi uma bênção Que acompanhou o pocinho de Jacó Testifica aí na live Louvado seja Deus Deus se fez presente na casa Hoje a nossa sede Estava transbordando Da graça Do Espírito Santo Aleluia Até pastor Chico Chaga Recebeu cura hoje lá Aleluia Louvado seja o nome do Senhor E vamos clamar sim Louvado seja Deus E esse refrigério A gente não tem Que eu fiquei assim Que a gente não tem como transmitir Mas esse refrigério É para todos nós É verdade Aí quando você tem essa fonte Você tem sede Você recebe o refrigério E é o tempo Aleluia Deus está aí as portas Chamando Chegou o tempo De você sentir a presença de Deus Glória a Deus Não é missionária É verdade Mas você vai fazer o clamor Né pastor Vamos em nome de Jesus Vamos pedir a oração Pela saúde Pela fama Nós vamos colocar um louvor Para a pastora aí Turbinada aí Amém Fazer o clamor E se você está aí Afastado E deseja voltar Ou se você quer declarar Então nesse louvor Você já vai aí Dizendo que quer Que quer esse refrigério Que quer esse Deus A quem servir Porque só tem ele Viu Não há outro Deus A não ser o nosso Deus Amém Vamos adorar o Senhor Andar um abraço A moderadora Maria Paixão Aleluia Não conheço ela Mas está mandando aí Pastora A caça cheia de coraçãozinho Amém Amada Glória a Deus E quero aqui também Só lembrar os irmãos Que estão acompanhando Fontos que reclamam Nós da Igreja Pão da Vida Governador Também temos a transmissão Dos nossos trabalhos Que se intercalam Com o da sede Hoje mesmo tem Terça profética Não vai ser transmitido hoje Mas vocês podem estar acessando É no meu canal Pastora Cássia Borges Você encontra lá no Youtube É pelo meu canal No Youtube E pelo Facebook Olha Marlene Bates A gente está dizendo aqui Eu assisti pastora Pastora Cássia Amém Foi bênção De Deus Acho que é o Pocinho Isso Marlene coloca aí Como é que se escreve O meu nome Para o pessoal achar o canal E também acompanhar Pão da Vida Governador Que lá é besta Também Eita glória Vamos adorando E você já vai Recebendo E eu creio que Nem o que já está aqui Os que vão assistir Depois vai sair Dizendo que Deus não falou Eita glória Vamos adorar o Senhor E em seguida Nós vamos fazer A nossa pastora Vai fazer o clamor E nós vamos entrar Aqui em concordância E é você aí Que está do outro lado E receba Segura essa bênção Porque o tempo chegou Ô glória Glória a Deus Eita glória Aleluia Jesus Tu és maravilhoso Deus Cadê aquele louvor aqui? Aleluia e glória Glória e glória e glória e glória E a terra Que está neste lugar Espírito de Deus Começa a Deus Começa a operar Espírito de Deus Derrama a tua unção Vai descendo milagre Quebrando correntes Mudar o coração Eita Eita Pode se fazer presente Espírito Santo Tem toda liberdade Aqui no nosso meio Eita Eita Na frente É meu Deus Jeová Grande soberano E dono do poder Vai cair fogo do céu É bênção pro povo Meu Deus é fiel Vai cair fogo do céu Quem tá no controle É o guardado Israel Vai cair fogo do céu É bênção pro povo Meu Deus é fiel Vai cair fogo do céu Quem tá no controle É o guardado Israel Se tá com vontade De glorificar Grite aleluia Só pra começar Não fique acanhado E não com vergonha O Espírito Santo Justo a operar Chore, cante, pule, grite Se faça presente Na presença do rei Ele faz maravilhas Quando é adorado Sendo exaltado Pelos filhos teus A sua vinda Já está perto Ele vem buscar Aqueles que são seus Vai cair fogo do céu É bênção pro povo Meu Deus é fiel Vai cair fogo do céu Quem tá no controle É o guardado Israel Vai cair fogo do céu É bênção pro povo Meu Deus é fiel Vai cair fogo do céu Quem tá no controle É o guardado Israel É noite de bênção De muita alegria Estamos aqui Na presença do rei Somos escolhidos Para divulgar Tantas maravilhas Que nosso Deus fez É o Deus do passado É o Deus do presente Nosso Jeová Ele nunca mudou E para mostrar Sua soberania Vai ter um milagre Pra alguém daqui Apenas creia no seu coração Profetiza o milagre Comece a sorrir Vai cair fogo do céu É bênção pro povo Meu Deus é fiel Vai cair fogo do céu Quem tá no controle É o guardado Israel Vai cair fogo do céu É bênção pro povo Meu Deus é fiel Vai cair fogo do céu Quem tá no controle É o guardado Israel Vai cair fogo do céu É bênção pro povo Meu Deus é fiel Vai cair fogo do céu Quem tá no controle É o guardado Israel Vai cair fogo do céu É bênção pro povo Meu Deus é fiel Vai cair fogo do céu Quem tá no controle É o guardado Israel Vai cair fogo do céu É bênção pro povo Meu Deus é fiel Vai cair fogo do céu Quem tá no controle É o guardado Israel Vai cair fogo do céu Vai ter sombra o povo, meu Deus é fiel Vai cair fogo do céu Quem tá no controle é o guarda de Israel Tá aberto Louvado seja o nome do Senhor Nós estávamos aqui ouvindo o louvor que vai cair Aleluia, fogo, pentecoste, novidade, bênção Já caiu Aleluia do céu Louvado seja Deus Se você ainda não sentiu Aleluia a presença do Senhor Durante a transição desse programa ainda não acabou Vamos clamar a Ele Mas antes de clamarmos quero saber A missionária já colocou aí A missionária Adriana colocou o e-mail O link da pastora Cássia Se você não é inscrito Se inscreva aí Glória a Deus Louvado seja Deus Já tem chegado muito testemunho A gente pega os testemunhos Das ouvidas à distância de quem nos acompanha E passamos lá no celular Pra que os irmãos que estão em casa nos acompanhando Sejam fortalecidos Então, meu filho Glória a Deus Não tem oração que não venha resposta Como a pastora Jossanete diz A única oração que Deus não ouve É a que não é feita Aleluia A única que não responde É a que não foi feita Aleluia Minhas ovelhinhas Governador dizem sempre isso E se você não tem fé Eu tenho por você E Deus dá paz Glória a Deus Tem coisas que Deus nos atende Nos, aleluia Abençoa Através de orações Que estão fazendo por nós Quanto das vezes Eu não recebi Benção de Deus Livramento Quando, aleluia Minha igreja estava orando em meu favor Minha mãe orando em meu favor Louvado seja o nome do céu E é assim que Deus faz Porque ele vela Para cumprir Aleluia Com aqueles que o buscam Quero saber se tem alguém Amados Aí acompanhando a gente Que ainda não confessa A Jesus como salvador Que ainda não se sente Aleluia Abastecido Com essa alegria Que vem do alto Que ela é natural Na vida de todo crente Se você quiser se decidir Para Jesus Notifica aí na live No chat Que as irmãs As moderadoras vão aqui Aleluia Nos informando Para a gente Em nome de Jesus Fazer uma oração também Apresentando a sua vida Louvado seja Deus Ei O nosso Deus É Deus de perto É Deus de longe Ele não precisa estar Aleluia Com a pessoa presencial Na sua casa Para fazer oração Não Se você crer No Deus Que nós estamos falando Nessa tarde Que é Que tem que faz Aleluia Coloque aí Que em nome de Jesus Ele vai se responsabilizar De caminhar De direcionar A sua vida também Entregue o seu caminho Ao Senhor Confie nele E o mais Ele fará Vamos clamar Louvado seja Deus Vamos ouvir Um amorinho Um cheiro Minha filha Glórias a Deus Vamos orar ao Senhor Maravilhoso Deus Pai eterno Pai santo e amado Nós entramos Senhor Na tua presença Senhor Em oração Porque a tua palavra Nos assegura Que o que é Jesus pedido Aqui Tu liga Senhor Aleluia Com o trono De onde desce A vitória De onde desce A cura De onde desce A libertação Senhor Aleluia Vai contemplando A mesa Com os papéis E vai despachando As tuas assinaturas Louvado seja Deus Louvado seja Deus Porque a tua assinatura É com a tinta Aleluia Que o homem Não tem poder Sobre ela Aleluia Tinta preciosa Tinta daquele Aleluia Que manda Aleluia E a terra Obedece Deus Tu és Deus Que usa a mão Do homem Aleluia Que não te conhece Para abençoar os que creem Louvado seja Deus Porque tu és Deus Que pega as coisas Que não são E tornam Aleluia A trazer elas A existência Louvado seja Deus Pai querido Tem muitas mães Senhor Acompanhando esse programa Apresentando seus filhos Deus É uma das causas Que mais recebemos Pedido de oração Senhor O inferno está enfurecido Contra as futuras gerações Mas tu és o Deus Aleluia Que já está lá no futuro Contemplando Já está lá no futuro Trabalhando Aleluia Em favor da tua igreja Senhor Trabalha na vida Dessas mães Deus Filhos Conflituosos Filhos Rebeldes Aleluia Marca o encontro Especial Aleluia Porque quando tu se encontra Aleluia Com o homem Aleluia A vida dele é transformada É modificada Aleluia Se era rebelde Passa a ser harmonioso Aleluia Se era Jesus querido Usuário de droga Tu faz Aleluia Ele se sentar Dentro da tua casa Como filho Louvado seja o teu nome Deus Nós te pedimos Porque cremos Aleluia Quero te apresentar As causas de enfermidade Aleluia Sejam elas psicológicas Senhor Físicas ou emocionais Tu és Aleluia O criador da mente humana Aleluia E não há nada Que passe por ela Que esteja oculto Aos teus olhos Pai querido Pai querido Nesta tarde Queremos Senhor Repreender Pelo poder que há No sangue Do teu filho Jesus Depressão Bata em retirada Porque esta mente Não pertence a ti Aleluia Ansiedade Aleluia Volta para o teu lugar Porque esta mente Esse coração Esse coração tem dono Louvado seja o nome Do Senhor Deus libera a cura Nesta tarde Não porque mereçamos Mas porque a tua misericórdia Ela dura Eternamente Louvado seja Deus Pai querido Portas que estejam Fechadas Seja de emprego Seja de causas Senhor Tu és o Deus Que tem as chaves Apropriadas Para cada uma delas E a porta que tu abre É permanente Aleluia E abundante Na vida dos teus filhos E nós queremos Declarar Senhor No nome do teu filho Jesus Portas abertas Para o teu povo Pai querido Contempla Senhor Os teus filhos Que estão apresentando A posse De um transporte De uma casa própria Tu és o Deus Senhor Aleluia Que tem poder E autoridade No céu Para deliberar Sobre a vida Dos teus servos Senhor Um meio de transporte Aleluia Uma casa Para que os teus filhos Saiam do aluguel Deus Tu és o Deus Recompensador Tu tens um propósito Senhor Que só quem é dizimista Entende Aleluia Aleluia Deus querido Contempla os teus dizimistas Que estão Senhor Em propósito contigo Aleluia E opera na vida deles Aleluia Não vou serem dizimistas Mas pela fidelidade deles Para com a tua casa Para com a tua obra Porque o teu reino Avança Senhor Em oração Mas a vossa também Em quem chega em ação Louvado seja Deus Deus Tu és galardoador Daqueles que te buscam Daqueles que tu servem A tua palavra nos assegura Que tu não és injusto Para se esquecer Da nossa obra Louvado seja Deus Daqueles que com carinho Com zelo Fazem o melhor Jesus Para ti E eu quero declarar Senhor Sobre a vida Senhor Dos homens Das mulheres Que estão acompanhando Aleluia Que tu és a fonte Aleluia E tu não só és a fonte Como é a fonte Inesgotável Louvado seja Deus O que é Senhor Que nós te pedimos Nessa tarde Tu não pode dar Se tu tens o poder No céu Poder na terra Poder no mar Poder nos ares Aleluia E a ti todas as coisas Pertencem Deus querido Nós queremos Te engrandecer Senhor Por esta tarde Abençoada Por esse dia Que já foi escrito Pelos céus Aleluia E derramar Sobre a vida Das tuas filhas Da tua bênção Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Porque a vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Glória a Deus Esse é o nosso Deus E meu filho Que privilégio Deixa aqui o agradecimento Glorificado seja o nome do Senhor E quando vier para Monsoró Terça-feira Está aqui As portas abertas Para contemplar conosco Essa função maravilhosa Glória a Deus Seja sempre bem-vinda E que Deus abençoe Amém Eita glória O canal da Pachora Cássia Está sendo aí Irmãos É compartilhado Aí na live Não só se inscreva Se inscreva Mas compartilhe também Tá bom Você é abençoado Aqui na sede É abençoado também Lá na transmissão Que é feita Dos cultos Das programações Lá no Governador de Serrosa Através da vida Dos servos dele Pachora Cássia Pachor Cristiano Que Deus levantou Ali naquele lugar Não me diz Jesus Que Deus abençoe O dinheiro de Deus A obra de Deus Avançai É sim E avança com a sua Poção Com a sua mão Glorificando Engrandecendo Em nome do Senhor Que Deus abençoe Todas as nossas moderadoras Todas que estavam Que vão assistir posteriormente Que Deus possa nos abençoar E continuar conosco E se terça-feira Nós estivermos aqui Nós vamos estar aqui Em nome de Jesus Aleluia Seja sempre bem-vinda Viu pastora Eu agradeço o carinho E em nome de Jesus Quero ficar vindo mais Eu tava lá em Governador Pensando esses dias Rapaz Eu preciso ir lá Bebê da fonte Acho uma benção Achei uma benção Aquele programa Eu vou me oferecer Eu me ofereci Em nome de Jesus Minha pastora Você quer terça-feira aí Pra ler uma palavra Ela disse Vem minha filha Deus prepara Chegou no tempo Agora A casa é sua Sempre É bem-vinda Nosso tema Sempre bem-vinda E quem chega A gente abraça Porque a igreja Pão da vida Não é igreja só pra congregar É uma família pra pertencer Eita Aleluia Nosso coraçãozinho Que Deus abençoe a todos Adriana Olha a hora Cadê nossa Produtora Eita Deus Que Deus abençoe Até terça-feira Vamos embora Deus abençoe Porro de Deus Deus abençoe Irmã Vilma Vai dizendo Pode falar aí Não, agradeço a irmã Vilma Que Deus abençoe E multiplique mais e mais Essa oferta de amor Na sua vida Irmã Vilma E a todos que desejam Que Deus possa multiplicar Mais e mais E mais Na vida de cada um Que Deus abençoe a todos Vamos embora Vamos embora, pastora Vamos, Adriana Beijo, meu povo Que Deus abençoe a todos Jesus, passa pela minha casa, é necessário, faz da minha casa, Sã Maria. É necessário, faça por aqui, passa pela minha casa, faz da minha casa, Sã Maria. Sã Maria. Eu quero a fonte, chega de cántaro, eu quero a fonte, chega de cántaro, eu quero a fonte que é Jesus, porque ele é a fonte dos que clamam, que clamam. É necessário, faz da minha casa, Sã Maria. É necessário, faça por aqui, passa pela minha casa, faz da minha casa, Sã Maria. É necessário, faça por aqui, passa pela minha casa, Sã Maria. Tchau.